A gente passa por uma situação de frustração, ou seja, eu pego, achei que eu ia conseguir uma promoção e eu não fui promovido. O que o seu cérebro faz? Na hora que isso gera essa frustração, você associa a emoção desse estresse junto com tinha uma expectativa e não conseguia atingir. O que o seu cérebro vai fazer como consequência? Se afasta dessa expectativa. E se afastar dessa expectativa quando a gente olha para o nosso dia a dia, o que significa? Eu vou pegar, eu não vou fazer, eu não vou me empenhar, porque o cérebro vai fazer o tempo inteiro armadilhas para que eu saia, para que eu arrume outras coisas para fazer, para que eu me sobrecarregue de assuntos que me afastam dessa situação, entre muitas outras coisas. Se você quer ser um profissional auto-performance, se você quer ser promovido, se você quer conquistar o que você quiser conquistar, se você quer fechar clientes, se você quer passar em processos seletivos, uma das coisas que você precisa é trabalhar o seu cérebro para aumentar a sua autoconfiança. Talvez você seja um excelente profissional, ou como é que essa falta de confiança está fazendo com que você dispare todas essas emoções e o seu cérebro está te repelindo de ações que aproximariam você do resultado que você quer. Então trabalhar a autoconfiança, a gente fala tanto de autoconhecimento, e eu sou uma grande defensora do autoconhecimento, ele é muito importante para a gente trabalhar essa base. Ou seja, trabalhar o aspecto comportamental, ou seja, você se conhecer, fazer um bom mapeamento de quem você é, para fazer com que você consiga entender aonde essas situações podem acabar te atrapalhando, gerar ali um ciclo que seja vicioso, ou seja, fazer você constantemente não chegar ao resultado que você quer e saber trabalhar como que você sai dessa situação. Música 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 Música